tá fala galera e aí então esqueleto aqui nem me tacando flecha aqui a doidado vai lá matar ele que eu tô aqui na introdução aqui vai ver aqui me dá esse capacete quero capacete não mata é aqui filho do lego bom galera vamos começar o nosso primeiro vídeo hoje espero que vocês gostem deixa eu pôr aqui a primeira pessoa aqui matei ele e aí galera então nós não temos o objetivo para hoje né vai lá só as carnaxas é galera então vamos ali mostrar nossos carnaxas ali então o jubileu é o meu que é um branco nós tem dois brancos e o meu é o vento negro chamar das saranhas velhas ai é um clipe vem cá vem vem cá vem aqui a ave maria mas é que doido vem morreu o que que é dentro epa ele tá bugado bugou hein não é quando tá no jubileu não hein eu tô rindo então galera tá aqui nos cavalos né dois brancos um marrom um branco é do renan marrom é meu que sou eu de um branco aí é de reserva aí pra pra quando um deles fugir é se algum deles fugir mas vai ele fica aí como nós não é besta né nós foi no criativo primeiro colocou isso aqui passou pro modo de sobrevivência aí agora nós temos epa vou pegar bom ai quem bateu cara tá bom então vamos aqui quem tá me olhando hein ai era pra te matar não foi mal foi mal deixa eu ver a cara desse peus aqui que tá jogando mais eu cadê ele cadê o lazareto vem cá o que que é o lazareto ai tudo bem ai toma cala a boca tem cara de um nariz vem aqui eu vou te pegar ó mamãe o carro tá bugado vem aqui deixa eu te pegar ai vem cá então vem ai foi mal nós dois matamos juntos calma eu vou lá fazer um negócio lá pra tu hum diamante ai se eu comer uma cenoura aqui caramba então daqui a pouco nós vai procurar de um de uns coisa aí sei lá ixi maria oxe cadê o bichinho que eu tava vendo aqui agora aqui matei essas mensagens veia duco calma vem cá vem aqui em casa cadê tô ruim de mim sai da minha cama obrigado vem aqui ai é assim né vem aqui não vai entrar tenta entrar ai não me mata chega chega só me arruma pra descontar que eu me deu por último deixa de descontar não ai tem que ter cenoura aqui pra me roubar hum bateu tic tac tic tac tá que tem vamos sair a procurar alguma coisa bora cadê meu cavalo vamos com o jubileu vamos de cavalo vamos de cavalo é não é potente vai com o meu vento negro eu vou com o jubileu nome de cliquista aperte não foi o único nome que veio na minha cabeça ai ai calma ainda tô com fome sempre tô com fome aqui ai aqui lembra que é do lado de uma montanha viu o que cadê tu a vila ai ai cadê tu viado tô indo aí buscar tu calma ai cadê cadê eu cadê eu calma cadê tá vendo que o menino tá vendo que o menino é é menina já não tem motivo é é tu aqui não por que não não é tua dano tô fazendo só porque não tem um lá senão eu ia pegar esse cavalo aqui ai o cavalo tava aqui agora ai meu Deus oh lord eu tô bem aqui moço tá vendo não eu tô vendo eu tô vendo o menino ai o cavalo vai entrar dentro da água comigo seu doido e o cavalo meu ficou dentro da água e ai calma ai meu cavalo ficou dentro da água que burro vem bora ai bichinho que é na mão na minha bora bora cadê tu tô te vendo eita meu cavalo tá crescendo aranha aqui ó tem cavalo aranha tem creeper eita sai sai corre calma bora bora pra vir o que creeper é não mas eu bato nessa aranha aqui olha tô vendo a coisa cadê o creeper bora jubileiro eu passo nele bato nele aí ó matei vem vem cadê tu sei descer ih tá ficando de noite bora 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 então isso que eu vou ia fazer vou guardar o jubileiro aqui já chegou abre aí pra mim por favor não consigo ai ai que tá me batendo sai daí sai daí deixa eu abrir abri cuidado pro outro não sai tá aqui entra vai calma bora 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 entra já deve tá cheio de zumbi atrás de nós aí melhor me espera pra saber você sabe que minha manicleta tá lento epa caramba né louco doeu ai ela apaga de boa noite deixa eu dar minha aqui pronto pronto ó rubi tá dando fogo ó tá dando fogo tá morrendo não tá morto de fome eita um enderman quem tá batendo um enderman minhas cenouras tão bonitas viu vou pegar madeira ai que tá me batendo pediu um aéreo o que foi eu sou o bichinho aqui querendo me ah o bichinho só fica meio aéreo não ai que já começou a bater vem cá ai socorro eu não vou bater nele porque bater em criança só dá cadê bate nele aqui por favor eita rapaz que feio sai daqui vai vou te dar lá em espadado tô falando vem toma também só pra lá eu achei um cavalo cadê preto preto ele é meu viu então os dois branco é seu e os dois marrom é meu pega ele aí com o lasco eu vou pegar a coisa pegar a aranha ô dona aranha subiu dois creeper aqui será que pode tem um atrás de mim só que não vixi maria o creeper aqui foi um monstro como vai ser o nome deles peraí tem um creeper ah não outro vem cá cai explodiu tá o buraco esse creeper faz é grande ô taranha vou dar um peteleco nela e esperar ela vir e tem um esqueleto aqui também é aqui caramba eu não gosto disso eu odeio vem aqui eita se tivesse uma flecha ia ver também pronto calma já pedi já prendi vem cá tenho medo que as flechas não vem cá só tem as flechas eita tem uma aranha bem aqui vem me ajudar aqui quer não quer me ajudar ai ai Então bom galera Nosso food drive ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Valeu falou food Manda aí se vocês gostaram Vamos postar esse vídeo hoje Ou amanhã Se tiver gostado Manda aí Falou